Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E no vídeo de hoje mano, vocês vão conferir, tá ligado, porque a facção acabou matando o MC Ele não era tão famoso assim família, mas ele era popular onde ele ficava ali, vocês vão entender essa história, demorou A gente vai falar também do Rian SP que acabou encontrando o MD Chef, né mano, o MD Chef que eu racho os bicos Do tanto de imitador que o MD Chef tem, cara, completou um ano aí também que o Kevin acabou partindo, né mano Vários MCs fizeram homenagem pra ele e a Deolane também acabou escrevendo um texto ali que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você gostar você deixa o like no final, demorou, não precisa deixar o like agora não E foi como eu falei com vocês família, lá no Rio de Janeiro o bagulho tá ficando louco, tá ligado Já tem quase uma semana ali que facções tão de guerra contra facções ali, o bagulho tá tenso mesmo, os moradores tá tudo louco E eu tava assistindo a reportagem do SBT, cara, acabou passando essa reportagem desse morador aí O cara catava reciclagem, mas ele era MC também, tá ligado E aí, mano, ele ali no meio, ali do nada, os caras passaram trocando tiro e acabou pegando nele, tá ligado É uma situação muito complicada, né mano, vou tá deixando um trechinho pra vocês conferirem aí Traficantes rivais voltaram a trocar tiros no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio de Janeiro Foi o quarto dia seguido de confrontos na comunidade Nesse sábado a polícia realizou uma operação e reforçou o patrulhamento na região Policiais do Batalhão de Ações com Cães e do BOP ocuparam a comunidade na manhã deste sábado Apesar da operação, o clima era de aparente tranquilidade Mas as marcas nos imóveis revelam a rotina de medo Segundo os moradores, as noites têm sido tensas desde a quarta-feira passada Por causa da guerra entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas Vídeos divulgados na internet mostram os confrontos Este foi gravado pelos próprios traficantes Segundo as investigações, os bandidos que tentam ocupar o território são do Morro São João, no Engenho Novo, um bairro vizinho Nas redes sociais, alertas para evitar a região Testemunhas que não quiseram gravar entrevista contaram ter visto homens fugindo da comunidade Eles correram por este parque, na entrada do Morro dos Macacos Onde já funcionou o primeiro jardim zoológico do país O local continua sendo frequentado por famílias Mas quando escurece, vira refúgio da criminalidade Infelizmente, a gente vai fazer o que? A gente conta com a sorte A segurança a gente vai ter aonde Nesta sexta-feira, foi enterrado o corpo do catador de recicláveis Eduardo da Cruz Guimarães, de 28 anos Que foi baleado quando voltava para casa Ele era conhecido como MC Dallas E tinha o sonho de se apresentar nos palcos Onde ele passava na comunidade era rimando música, alegrando todo mundo As crianças, os adultos, tudo Não tinha uma pessoa que não ria com ele, fazia o ribiscate dele Ele é inocente, ele catava latinha As investigações continuam para tentar esclarecer o assassinato A gente precisa de paz, a gente precisa de dias Que nós temos aqui, dias livres Como a Constituição garante o direito de ir e vir É louco, mano, a gente vê todo mundo desesperado assim, né, velho Bem que o pessoal fala com o Rio de Janeiro, o bagulho é louco mesmo Tipo assim, a gente sempre ouve, tá ligado? Mas quando a gente vai vendo reportagem assim A gente realmente sabe que o treino lá é feio, né, família? Que isso, é louco Inclusive, tropa, eu fui dar uma olhada nos vídeos dele aí, mano Desse MC, tá ligado? O cara era bom, mano Muito criativo no jeito de fazer músicas e tal Mas infelizmente, né, velho? Que loucura, mano Vem, vem, vem que eu tô livre Vem, vem que eu tô livre Desce rebolando, me chama de Zé Delivre Ô treze, você pode escolher Tu quer caixa de bombom ou da garota ou da lestrê E também é tem bins E também é tem montão Faz novinha de shortinho Vai descendo, vai no chão Ô novinha de shortinho Você pode escolher Tu quer caixa de bombom ou da garota ou da lestrê Ela não quer da garota Cara, o Rian SP foi visitar o MD Chef, tropa Conferem um trechinho de como que foi o encontro dos dois aí Coração é terra com milhões de ilusão Então a boa boa é fora de cogitação Então vai desce Bebe o lixo Faz o que é surpreendido Pra me acompanhar Até que tá bolado E no reduto Como que o homem fica? Vai levar pra tomar um cafezinho Vamos embora É isso aí família Deus abençoe Um bom dia a todos que tá vendo esses stories Tava aqui no MD Chef Gravei uma com ele Tô no álbum dele novo Tá ligado? Tô muito feliz Tô no álbum também do Orochi Tô muito feliz com essas paradas Tá ligado? E é isso família Trabalhando muito Agora mesmo tô muito cansado Ontem eu saí do hotel Era uma hora da tarde Tô voltando pro hotel agora Oito da manhã Só tomar uma ducha Já mutar na van E partir pra São Paulo Porque chegando em São Paulo Eu tenho mais responsa Cheguei no morro E fez aí né cara Um ano que o Kevin se foi Nem parece né Parece muito menos Pela intensidade Eu digo que as paradas Tudo aconteceu Tá ligado? E muita gente postou Homenagem pro Kevin De um ano e tal Eu postei Vários MCs postaram E muita gente tava esperando A Deolane postar Pra ver o que ela ia falar Né mano E creio que ela tava Bem desconfortável Assim também De postar Até porque ela já postou Há pouco tempo atrás Que tá com outro namorado Então meio que o pessoal Fica querendo saber O que ela vai falar Isso e aquilo Então mano Ela meio que postou Uma carta lá E também deu uma entrevista Lá pro GMO.com Né mano Falando sobre Tipo Ela sente falta do Kevin Mas não sente A falta do companheiro Né mano Os dois eram casados E tal Até porque Agora ela tá ficando Com outra pessoa Só que depois Parece que ela foi começando A rever vídeos Fotos Que os dois estavam ali Né mano Eu senti que a Deolane Ficou bastante emocionada Tá ligado Na carta aberta Que ela postou No Insta e tal Eu vi que ela foi bem seca Lá em questão disso Falando assim Que agora Meio que dando a entender Que ela já tá Em outro relacionamento Ela não queria envolver Tanto o nome do Kevin Tá ligado Só que quando ela Eu acho que foi Relembrando os vídeos Postando os vídeos novamente Ela não aguentou Tá ligado Foi uma parada Pelo que eu vi Ela escrevendo ali Foi bem emocionante mesmo Tá ligado Vou tá deixando um trechinho Sobre o que ela falou Aí mano Que isso meu menino Fiz do jeito Que votou Mas machucaram Seu amor Me deixa eu te fazer feliz Um pouco disso aqui Me deixa eu te fazer feliz Me deixa eu te fazer feliz Sustentada pelos caras Vou falar mesmo Agora aqui Quero arrumar uma resposta Igual o pai Um beijo Meu Deus Independente Que não depende de mim Só para Não posso ainda Posso vida É porque você é independente Então é isso Então é isso rapaziada Chegamos ao final do vídeo Se você gostou Não esqueça de se inscrever Deixa seu like E agora é a hora De você deixar seu like Demorou? Para finalizar Tá passando uma playlist Aqui no meu rosto Essa playlist aqui Eu atualizo ela Com as últimas notícias Que aconteceu no funk Demorou? Então é só você clicar E você vai acompanhar Tudo que está rolando Então não esqueça De se inscrever no canal E deixa seu like É nosso Valeu